Vira aqui onde é que eu vou cair, eu vou cair em pecado Eu vou cair em pecado, porque eu sou desgraçado E vou matar os cabra tudo Bora pegar com nada 10 kills nessa partida Cê é o bicho mesmo hein doido No mínimo Até que não ganho, mas tem que se dar 10 kills no mínimo Pegar uma play boa Eu estou sentindo uma treta Vai vai, 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 vai M4, M4, ai, 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 ai A gente acalma O que? Vou acabar morrendo, o porra do jogo está bugando Está dando umas lagadas aqui Escrota já velho Bora jogo, me ajuda aí Vai caralho, estou de loot bom agora Olha isso velho, como está lagando Caralho, se esse maluco me matasse eu não ia aceitar não velho Pinei pra cacete Mas acertei esse tirinho no cara velho Bora aí, X, vai pra lá Fazer o que faz passo na mochila Acho que tem outro maluco aqui no prédio Não estou sem mira Pronto Hora do skill Já estou com o Gleep Acho que eu estou com o angular Aqui eu acho que já passei, né Olha o cara lá Opa, opa, opa Caralho, o cara está me tirando de onde, viado Porra, de doze, tem um tiro de pé Só me bate com os caras de doze Que? 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 Não, não é possível que foi aquele cara que já desceu e já veio aqui Não, com certeza não, essa coisa da minha cabeça, na bruxa investindo a bala, aonde doido que você vem assim, afobado, não, não venha não, não vai cair um cadinho longe esse hardrop, mas eu vou nessa porra, não tenho nada a perder mesmo, não cai atrás da montanha, era se viesse um alguezinha, velho, nossa, também atrás dele, mas eu creio que não, será que tem aí, a Mini 14, não vou trocar minha carro por isso, né velho, vou esperar ver se vem gente nele, Ih, não falei E morreu Vai embora, vai embora Ah, eu vou a pé, velho, essa moça é suicídio Essa porra é suicídio Ei porra Tô sentindo que é da merda esse drop E eu preciso de um K3 Essa região aqui é de muito tiro de sniper O K2 aqui não aguenta nem tiro de carro, eu tô mais de AW Se viesse um AW aí, mano, ia ser da hora também, né É verdade, quer dizer, às vezes não Não é um cara, não, é uma moto Vai vendo a porra, ó Colete 3, né M24 aqui Pegar umas 30 balinhas Mano, eu não curto muito a M24 não, mas O que tem aqui é ela Caralho, porra, fica aí Vou ficar dentro dessa casa Vai cair a cabecinha pra de fora E foi A balita de M24 na cara Porra, pegou negativo, viado É isso comigo não que eu fico triste, porra Olha lá Ele vai parar pra lutear, tô ligado Tá de capa 2 Para, para pra lutear isso Para aí, para, para Para Ih, rapaz Esses caras é lutinho é foda, velho É verdade Vou ficar esperto aqui nas costas Opa, opa, opa Errou muito Errou tudo Cadê mira? Caralho, velho Quase ia sambar agora pra esse bicho Quase ia sambar agora pra esse bicho É por pouco, 9 kills O objetivo que eu tinha falado Era pegar no mínimo 10 Espero que dei balão Quase Quase eu me laço por agora O cara já chegou pulando Opa Opa, outro ali, outra vítima pra minha M24 Cadê ele? Olha lá e vai Ele vai Ele vai lá pro lute O que é que ele vai fazer? Ué, tem um lá em cima Boa moleque Surpreendendo Dali toma no coco, morre E você E você fica meio que sem entender porque o cara morreu Aí o que é que você faz? Você vai lá Opa, tem gente aqui do meu lado Ai, 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 ai Tem gente aqui Porra, viado Eu ia matar o maluco lá, velho O que é que você tem que se meter? Pinei, pinei, pinei muito Pinei pra caralho Caralho Tô modendo a cara Caralho, ia matar o maluco lá que não tinha nada a ver, velho Você vem pra cá me distrair, porra Pronto, matei o maluco que não tinha nada a ver E deu Deus e não deu f*** Caralho, aquele lute ali em cima tá rendendo, velho O quarto negro ali pra cima lutear É dar conta de quem é aquela porra Aquilo é meu Manebulindo o lute dos outros Caralho, tô pinando demais, vou tirar esse silenciador daqui Vou botar a porra do compensador Você é louco Tira até ele daqui Opa, outro hino, outro hino Caralho, que hino é aquele, velho Opa, opa Que imã é aquele, velho Aquele lute é um imã Tem um vindo Se lascou Entrou de gaiato no navio Opa, outro hino Ih, errei Caralho, tu se mexeu, velho, na hora do tiro Ih, vamos focar ele Não, não matei ele, não, não matei ele, não Ah Ah Tá de brincadeira, velho Era que eu cravei no coco do cara que eu ia dar Mas vai vim, você vai vim lutear ele, tô ligado Fizemos a lute Tô falando o que? Eu conheço Errou Nossa, mentira também, velho Que? Que onda é essa, meu irmão? Meu amigo, o que é isso? Deita aí, porra Deita e vai se rilar Vira de cá, vira de lado, vira de lado Vai se rilar Fica aí, porra Que? Mudou a direção do nada Me lascou Tá vindo em minha direção Tá vindo em minha direção Embaixo Que tá me atrapalhando Já duas vezes que ele me atrapalha Opa, o maluco lá embaixo Sem visual dele Eu não ficar aqui dando Oresta com a cara aberta não Que esse cara tá De snipe Eu tô de capa 2 Olha o maluco lá no lute Não é imã Ah, morre! Diabo! Tô mandando a cara O quê? Ele parou pra se rilar em algum canto, velho Tomou dentro da cara O cara de capa 3 M24 é uma bosta É verdade Quer dizer, às vezes não O cara de capa 3 Ela não corta Só tem aí aquele maluco, velho Tô achando que ele vai ruxar em mim Então vou me preparar Pera aí, cancela esse kit Ah, não Toma esse kit Quando você toma o kit Eu boto a mira 2x aqui Vai merda Vai pra lá Tô achando que Ele vai querer ruxar em mim Ah, 5 segundos foi safe Porra! 4, 3, 2 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse cara vai me quebrar Pela aqui Repara o dedo agora Bom, a cara dele já tá esbagaçada Que eu quebrei, né? Então o que a gente vai fazer É só tentar não morrer Será que sacana tá, velho? Ah, morre! Tomou? Ah, velho! Ah, velho! Caralho, o maluco já tava sem capacete Meu amigo Meu amigo Mas 15 kills Pense numa partidazinha boa Pena que eu não ganhei Caralho Tchau! 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 Tchau!